E aí galerinha, beleza? Aqui em Fala Segara E eu tô aqui com o Juan pra não escolher a ponte de lendário Shiny errada E ele quase me derrubou na lava, filho da mãe E aí galerinha, beleza? Aqui em Fala o Juan E hoje galera, você se inscreveu no meu canal e o Segara vai morrer É isso gente, ó, se inscreve no canal do Juan E no meu, porque a gente tá postando vídeo todo dia E pega aí seus itens, mano, e escolhe a sua ponte, qual que você quer escolher? Quer essa aqui ó, a vermelha Beleza, então eu vou escolher essa azul Galera, a gente não sabe se é da sorte, se é do azar Então isso aqui é totalmente aleatório E lembrando, Juan Oi? Ó, mano Ah, você tá com a da sorte, eu acho Ah é? Eu acho, mano, abre mais uma aí pra eu ver Ixi, velho Nossa, merece um tapa, mano Sai, 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 merece um Ai Ai, que zoado Ó, Juan Lembrando que no final aí, ó, da ponte tem uma alavanca pra você apertar, tá? Tem uma da cabeça É, aí você vai saber se é de sorte, tipo É aleatório, velho Até a alavanca é aleatória Se a ponte é da sorte e a alavanca pode ser do azar, talvez Fala, galera Galera, tá saindo vídeo todo dia aqui no canal, ó Meu, do Cegara E aí vocês tem que se inscrever, mano No canal do Cegara e no meu, né, mano? É isso aí, velho E deixar o like nesse vídeo pra ser divulgado pra mais pessoas Conhecerem nosso mapa aqui, lindo, maravilhoso Mano, muito bom, velho Os minigames que a gente faz é muito bom, galera Juro, muito bom mesmo Verdade, velho Deixa eu sair dessa batalha Meu Deus Que level é esse bicho aí que você pegou? Hum, 85 Caramba, velho Ô, por que que eu não consegui te dar um tapa ainda, velho? Porque eu sou muito bom Eu sou o Antikinoki Greg Olha isso! Que zoado, mano! Ah! Sai! Você tava mal o Antikinoki Greg aí, velho É, eu sou o Antikinoki Greg Ah, é? Então, então tenta me derrubar aí Vai, vai, o Antikinoki Greg Vai, vai, vai Nossa, tá me dando picaretada Que lixo Vai Tá te dando soco Sai, 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 sai Ah, ruim, morreu Sai fora, sai fora Ó, mais uma Lucky Block pra abrir aqui Aí eu vejo qual que é o lendário que eu vou ganhar Shiny, mano É Shiny os lendários aqui, mano Galera, comenta se você sabe o que é Antikinoki Greg Nossa, mano Antikinoki Beck deve saber Mas Greg, será? Greg Ó, e também comenta aí qual que é o seu lendário Shiny preferido Porque a gente vai saber agora, ó Qual que a gente vai pegar Nossa, eu peguei Qual level, qual level? Três Deixa eu ver o meu, deixa eu ver o meu Ó Mas eu peguei um monte bom, então tô nem ali Ah, é? Beleza Tá, tem essa outra alavanca aqui, ó Você quer abrir? Eu vou nessa aqui, ó Mas, tipo, só pra ver o que vinha A gente não captura Vai Ó, ia ser bom, hein Ixi, mas ele vai ficar aqui pelo mapa Ah, deixa ele, vai Deixa ele aí Você vai escolher qual cor Amarelo de Cegara Beleza, então eu vou escolher vermelho de Juan Ixi, veio o livro aqui Tá vindo nada aqui, hein Ixi, veio o Droz Lembra do Droz? Ó Filhote de Cegara Não, não é o Filhote de Cegara É Não, é você O Droz é o que parece com o Cegara É É o Cegara Ixi, é da sorte aí o que você tá Sei lá, mano Tá neutro Vê um bobão aí, caramba Vê um gigante aí, você é neutro, cara Sai, mano Sai, mano Ah Tem um vídeo aqui, mano Que você ficou só me derrubando Agora eu tô me vingando Ah, você abriu melo aqui Bloco, que zoado Sai fora Nossa, você abriu duas minhas Toma Olha aí Que veio o Vinicius Sério Ó, e galera Nossa, mano Ó Vamos abrir aqui a última Era neutro, meu, eu acho Ah, é? Uhum E o meu, o que? Deve ser sorte, mano Tá vindo um monte de lendário, caramba Pegando só sorte Toma É, véi Que zoado Vai abrir lá sua alavanca, seu Vou abrir minha alavanca aqui, galera Um, dois, três e Ah, véi O que é isso? Red Giga, Shiny, level 4 E você? Vamos ver, vamos ver o meu Nossa Nossa Zap dos level 70 Shiny Viu? Fui zoar Fui zoar aquele que eu peguei lá E agora se ferrou É, mano Ó, eu vou no do meio agora Ah, sai fora Eu escolhi primeiro Ah, é? Escolhi o primeiro? Então eu vou no amarelo Ponei Amarelo de cegarão? É Nossa, já é da sorte Ano que vem Bicho, mano Tá muito cagado, galera Tô muito cagado, véi Tá merecendo levar vários tapas aí Na lava Mano, olha o que eu peguei, véi Eu vi, mano Vou capturar vários cegarão, então Vários cegarão? Qual é o cegarão? Aqui, ó Ó, o cegarão vai vir aqui, ó Nossa Caralho Aí vinha um iLord Aí ia ser eu mesmo Nossa, eu ia ri muito Galera Mano, tá aparecendo muito o iLord Aí nos meus vídeos, véi Se você tá acompanhando aí Você tá ligado, véi Tá aparecendo muito o iLord Nossa, eu peguei aqui, mano Deixa eu ferrar Esse aqui é do azar, mano Ah, é? Eu peguei dois neutros e um do azar Galera, eu não tô com sorte nesse vídeo, não É porque Sabe por que que eu não tô com sorte? Por quê? Porque alguém não deixou o like Ah, é É verdade Ai, mano Você é louco, galera Galera, tem que deixar aí, hein Pelo amor de Deus, véi Ó, eu acho que é a minha última look block da vida aqui, Juan Que isso? Tá atirando no arco Nossa Nossa, que zoado Eu não tô enxergando nada Que você ainda faz isso comigo Isso mesmo Ah, eu não tô enxergando mais ainda, véi Que zoado Ah, não, vamos matar na moral Nossa, quase caiu na lava, mano Eu ia te derrubar e você... Nossa Que lixo, véi Tá Ah, a gente não viu que seria outra alavanca aqui, né? Vou ver Seria... Nossa De enorme, véi Caraca, mano Que level Level 60 só, mas é bom? Bom, mas é muito bom, véi Uhum Então, beleza, ó Tem um Lug e um Raikosa moscando aqui E agora... Uã Level 2 Hahaha De Alga Shine, level 2 Muito troll, galera Nossa, olha Inventário Qual o level dele? Level dele 60 Putz, então o meu é level 70, eu acho É? Galera, comenta aí qual que é o Pokémon que vai vir aqui, ó Me tira esse de Alga, por favor Vai Um, dois, três e... Mó Nossa senhora, hein Se ferrou, véi Se ferrou Caramba, capturei todos Porque eu engoli todos Ah, mas não vai valer usar não, hein Vou Vou usar mesmo, Raikosa Raikosa iluguei o... Não vai valer usar não Vai Não Tá, galera, ó Eu tô quase sem lendário aqui Então eu tô muito ferrado aí contra o Juan Que tá cheio de lendário Se você for um amigo bom aí, ó O lendário que sobrar, você me dá, né? Chuva de lendários Você vai me dar um lendário? Não Soeira, eu vou te dar pra ele Tô esperando, ó Que lendário será que o Juan vai me dar, galera? Nossa, eu vou dar um lendário muito bom Não, tem que ser level 70, pelo menos Não, tem que ser level 3 Level 3 3 tapa aqui, ó 1, 2, 3 Se der trapa, eu não vou dar Lendário level 3 Vou te dar um tapa, level 3 Nossa, mano, farmei aqui Farmei Farmei Você tá com o time completo aí? De lendário? Vamos usar o inventário, então Quê? Vamos usar o inventário Inventário Aí, moleque, terminou, Juan? Tá, tu vai querer Ó, eu vou dar um level 1 2 Se você reclamar O cheiro vai reclamar do quê? Ó, eu vou te dar Deixa eu pensar, mano Eu tô com medo de te dar E você me quebrar depois Tá bom, pode ser o level 50, então Ó, aí sim, mano A gente chega ao level 4, cara Coragem, me dá uma bela Ah, tem o Pokémon só level 20 aqui no meu PC, caramba Ah, é? É Tô falando, tô mal Mal, tipo, fim de batalha aqui já Quebrado, hein Quebrado Mas vamos ver, galera Isso tem uma virada épica aí, né Eu tô aqui com o IT level 70 Shine Vamos com ele Que zoado, velho Vai, agora tá valendo, hein Ixi, level gigantal, galera Oh, barulho, barulho Que barulho, hein, ó Tô com raiva agora E esse aí não foi semineu, não Esse aqui é o que batalhei pra conquistar Nossa Ah, tô ferrado, mano O Entei talvez é meu melhor Pokémon E ele já era, pessoal Caraca, agora o cegado tá lascado Nossa Nossa, já agi, já agi Bora ver, bora ver E você vai matar, vai matar E você vai me matar Nossa, não É, vai te matar muito Caraca, velho Hum, e agora, gente? Eu não sei o que eu faço Vai apanhar Ah, agora já era Perdi, perdi Perdi Que lixo Que zoado, velho Ó, eu recuperei vida também Mas já era Nossa Ó Gostou, hein Nossa, já era Nossa, agora também apelou também Que esse Pokémon aí Não, olha a diferença do level Se é 15 level a mais Foi a maior diferença isso Eu vou ficar enchendo o saco E eu não tenho o recover, não Se tem o recover aí, ó Nossa, o que? Mano, o Necrozma é um mito, velho Ah, também, né Recupero um viagem Era pra eu ter matado faz tempo Já era Com o balião que eu te dei Vamos ver se ele vai honar Ah, tô usando ataque normal aqui, ó Não sei nem qual que é a fraqueza desse monstro aí É que eu não tenho ataque tão bom, eu acho Nossa, que zoado Recuperar a vida, cara Aí você tá continuando Você fala zoado e continua Nossa, mano Já era Só com o Necruzmo Necruzmo Ó, vou botar todos os Pokémon que eu tenho aqui Peraí Beleza Todos os que sobraram, né Ah, sobrou todos Sobrou todos Que eu matei todos 5, 1, 2, 3, 4, 5 Cadê o outro? Chuva de Lendares Cadê o outro? Eu engoli ele Engoli Ah, seu ícone da hora Então é isso, gente Espero que você tenha gostado aqui Desse não escolha a ponte de Lendário Shine Que o Juan Dominou esse vídeo, né Dominei Engoli todos Matei todos Não esquece de passar no canal do Juan lá E... Muito obrigado por você ter assistido até agora Valeu Falou Se inscreve no meu canal e deixa o like